Diversas vezes confundida com uma bursite trocantélica, uma tendinite de glúteo apresenta um sintoma bastante semelhante, que é uma dor na região lateral do quadril próximo da articulação coxo-femoral. Porém, diferentemente da bursite que ocorre na tendinite, é uma inflamação, é um consequente desgaste e degeneração do tendão do músculo, e não é da bursa. Os efeitos da tendência são uma progressiva substituição do tecido muscular, que compõe o tendão, por tecidos adiposos e a perda gradual da mobilidade da pessoa. Por isso, a funcionalidade da pessoa é comprometida junto à sua autonomia e à sua qualidade de vida. Vale destacar que anatomicamente o corpo humano constitui-se de três músculos, os glúteis, o máximo, o médio e o mínimo. Qualquer um deles pode ter seu tendão inflamado. Então, como eu falei, o corpo humano constitui de três músculos do glúteo, que é o máximo, o médio e o mínimo. Então, qualquer um deles pode ter um tendão inflamado e desenvolver o quadro que eu falei. Por exemplo, quando eu falo que os principais movimentos realizados pelos nossos músculos do glúteo é que são prejudicados quando surge uma inflamação do tendão. É o glúteo máximo, que é uma extensão do quadril. O glúteo médio e mínimo, que é a abdução do quadril. Então, os três juntos atuam nessa manutenção do equilíbrio entre membros inferiores e a bacia. Em relação aos grupos de desgaste mais afetados, salientes que têm, e mais a predisposição ao surgimento dessa ocorrência, por causa desse desgaste que acontece naturalmente, vão ter o tendão a partir do envelhecimento. Principalmente os atletas de modalidades com alto impacto sobre o quadril, são outros frequentemente associados aos casos de tendinite do glúten, uma vez que há uma sobrecarga constante sobre esse tendão, devido aos exercícios que eles realizam no dia a dia. Dentro de cada um desses grupos, ainda ressalta que as mulheres, em decorrência das suas condições anatômicas e biomecânicas, elas têm uma maior tendência a desenvolver do quadro quando comparado aos homens. As causas mais comuns, aquele motivo principal para desenvolver a evolução da tendência do glúteo, é uma sobrecarga sobre o tendão que acaba desencandeando a sua degeneração e pode inclusive ocasionar o rompimento. Como existem diferentes fatores que contribuem para esse surgimento do quadro, como eu falei, há várias na sequência, que é o desgaste do tendão devido ao processo de envelhecimento, as condições anatômicas específicas, traumas locais, realização de exercícios de maneira incorreta, prática de esporte ou atividades físicas, como eu falei, de alto impacto, a falta de fortalecimento muscular, o sedentarismo e as pessoas que estão aí com sobrepeso. Dentro dessas condições anatômicas, que pode aumentar conforme a chance de desenvolver esse problema de tendinite do glúteo, vale destacar a simetria no comprimento dos membros inferiores e uma ossatura da pélvia larga do joelho vago. Como eu falei, todas elas propiciam mudanças biomédicas durante os movimentos como caminhar, correr, saltar e por isso favorece essa tendência na área dos glúteos. As demais, vale destacar aí que os esportes mais afetados relacionados ao quadro são aquelas que sobrecarregam a articulação do quadril e os membros inferiores, como com a corrida, o ciclismo, futebol, tênis, basquete, entre outros que acabam envolvendo deslocamentos e saltos constantes. É importante compreender que o sedentarismo também constitui muito com o fator de risco, porque ele acaba proporcionando uma musculatura enfraquecida, como resultado esse tendão fica mais sucessivo a sofrer incidências decorrentes de movimentos inadequados, até movimentos bruscos também. Em relação ao diagnóstico, né gente, isso aqui também é muito importante. O diagnóstico da tendência do glúteo, ele constitui principalmente identificar essa característica da dor, do local, da intensidade, quanto tempo que dura nessa frequência, né, bem como verificar o nível de capacidade física, ainda mais presente na área que está afetada por esse desgaste, né. Portanto, o médico vai realizar, durante uma consulta, os exames dele, vai coletar informações sobre os hábitos, um histórico da pessoa, do paciente, além de pedir exames de imagem. Caso haja alguma suspeita de outra doença relacionada também, vai ser feito os exames complementares. De posse dessas informações coletadas, sobre uma condição óbvia do paciente, ele consegue definir qual o tratamento mais indicado. O primeiro sintoma relacionado à tendência do glúteo é a sua dor. A dor está localizada, assim, nessa região lateral do quadril, mais especificamente sobre o chamado de trocântere do fêmur, que é motivo pelo qual, muitas vezes, é confundida com a bursite trocantérica, isso mesmo. Além disso, outras características aí do quadro são, do quadro que vem junto com a dor, né, é aquela sensação de pontada, o aumento quando algum movimento da articulação, tendência de surgir durante a noite, essa dor, pode ser acompanhada por queimação, formigamento e até mesmo câimbras. Costuma ser irradiada para o rosto da lateral da perna, tá? Para o rosto da lateral da perna. Portanto, como resultado, outro sintoma da tendência do glúteo é a redução da mobilidade, né, na área afetada, você não consegue movimentar, o que pode ser verificado a partir da dificuldade em caminhar, e subir uma escada, descer a escada, deitar e até mesmo sentar, entre outros movimentos aí básicos do dia a dia. Reforça-se que isso ocorre tanto devido à dor, como pela redução daquela força muscular do glúteo, cujo tendão foi afetado. Afinal, esse processo inflamatório acaba aí alterando a parte da formação muscular e os seus recursos motoros. Ainda assim, o sinal de tendinite é o espessamento do tendão, que pode ser verificado por exame de imagem, uma vez que está inflamado, né, aí consegue ver com mais facilidade. Porém, óbvio, cada situação já esteja, caso a situação esteja mais avançado, pode ser até mesmo identificar o rompimento dessa estrutura em questão. Em relação ao tratamento, a abordagem para o quadro depende da evolução, ou seja, casos identificados mais precocemente, a intervenção é bastante conservadora. Apenas em hipóteses e perspectivas que não especializam um tratamento logo de início, vai considerar a realização aí de uma cirurgia, ou seja, se ficar deixando agravar sem fazer um tratamento logo, né. O objetivo principal do tratamento conservador é reduzir esse processo inflamatório, bem como aliviar a dor. Assim, a pessoa tem menor comprometimento das suas atividades do dia a dia. O uso também de remédios para o alivio da dor, junto com a fisioterapia e um repouso nessa área afetada, são as principais maneiras de conter a evolução e tratar, óbvio, essa tendência aí do glúteo. Em muitos casos também são realizados em consultórios médicos, aquelas infiltrações locais com corticosteroides, tá. A fisioterapia pode ser aproveitada, sim, gente, muito, porque vai diminuir as dores, vai ter aquele fortalecimento da musculatura, a correção nas mudanças biomecânicas e na promoção de uma redução postural. Então, dessa forma, vai atuar no tratamento e na prevenção, sim. Vale destacar outra intervenção que são muito boas, a redução da dor, acupuntura, agulhamento seco, como massagens manuais e liberação miofaciais, também vai ajudar muito, tá bom, gente? Espero muito que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa o like, comenta, compartilha. Tá vendo a primeira vez? Se inscreva aqui no Artrite Remapai de Muita Lenda Juntas, é vídeo todo dia. Eu sou a Renata, como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Lembrando que a gente tem rede social, todo mundo pergunta, tem o grupo de apoio no WhatsApp e no Facebook. Gente, é só clicar aqui embaixo que você encontra todinhas as informações nas nossas redes sociais, tá bom? Todo final de vídeo eu também leio os comentários, respondo os comentários a você. Por isso que é importante assistir o vídeo todinho, sem ficar pulando, para que você não perca nenhuma informação importante, tá bom? Vamos ler então mais comentários. Deixa eu ver aqui, estou abrindo mais um aqui para eu me ler para vocês. No vídeo Arcoxia, a Francimeire Alves falou, de quanto em quanto tempo pode tomar esse remédio? Alguém sabe dizer? Olha, isso depende do como que o médico passou para você, tá? A Francimeire, depende de cada quadro clínico, tá bom? Um beijo para você, é sempre importante perguntar para o médico, ver na receita tudo certinho, tá bom? Vamos ler mais um aqui. No vídeo, o que é arterite temporal? Um beijo para minha querida amiga Maria Prémura. Ela falou, feliz ano novo para você e sua família, Renata. Para você também, Maria Prémura. Um beijo no seu coração, obrigada pelo carinho. Ela falou, muita saúde, paz e amor para nós e toda a humanidade. Amém. Que assim seja. Maria Prémura, um beijo no seu coração. Obrigada por você, tá? Obrigada pelo carinho. Um beijo para minha querida Nivanete também, que está respondendo aqui no vídeo. Dor aguda. Beijo, Nivanete. A Francineire Sousa também falou, boa noite. Boa noite. O Marco Barbosa falou, minha mãe sofre muito com dores crônicas na coluna. Hora na cervical, hora na lombar, também só noturno. Pode ajudar? Ô, meu amigo, ele já passou no médico? É importante passar no médico. Olha, aqui embaixo tem o WhatsApp de grupo de apoio. Muitas pessoas passam pelo que ela passa. Entra lá, faça parte disso. Um beijo para você e para sua mãe. É importante passar no médico, tá? Fazer o tratamento correto. Marco Barbosa. Um beijo no seu coração e na sua mãezinha, que ela melhore, tá bom? A Irani Figueira falou, Oi, gosto de ver você falar de um assunto. Peraí. Oi, gosto de ver você falar de um assunto. Tive lupo hoje. Ele está adormecido. Tenho fibromialgia agora nos exames de sangue. Deu artrite hematóide. Muitos. Eu sofro muito com dores. Eu não durmo bem. Hoje me apareceu umas manchas vermelhas igual a púrpura. Devo me preocupar mais. Olha, depende da mancha aí da Irani Figueira. Porque, como você falou, você tem lupus, né? Se não me engano, você tem lupus. Fibromialgia agora com artrite. Menina, você é uma guerreira, hein? Porque artrite também acaba causando mancha. Ou lupus também acaba causando mancha. Tá bom? Mas é sempre importante, quando eu for passar no médico, você mostrar pra ele. Mas ele não deve se culcar, não. Não é mesmo, Irani? Oi, Irani. Um beijo. Um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe. Vai dar tudo certo. Menina, eu já sofro só com uma enfermidade que é artrite. Que tá acabando comigo. E você é uma guerreira. Porque além da artrite, você tem lupus e tem fibromialgia. Que Deus fique contigo sempre, viu? Irani Figueira. Um beijo no seu coração. Então, óbvio, você vê guerreiros e guerreiras aí, firme e forte sempre. Não é mesmo? Eu vou ler só mais um comentário. Só tem mais um comentário aqui. Que é no vídeo Adalemumab ou Mira. Efeitos colaterais. A Vera Silva Santos. Beijo. Vera falou, olha, eu estava tomando Mira. Aí o meu médico mudou para esse. E me senti muito mal. Toro de cabeça, queda de pressão arterial. Que até desmaiei. E ainda me senti mal. Muita dor nas costas e falta de apetite e náusea. Muito ruim. Só, Jesus. É que cada pessoa reage de uma maneira, né? Eu faço Adalemumab e graças a Deus eu não tenho nenhum efeito colateral. Não que eu perceba e que me incomode. Ó, Vera, beijo para você. É cada pessoa, cada organismo reage de um jeito, né, gente? E é isso, gente. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigada mais uma vez pelo carinho. Continue assistindo os vídeos do artrite aí. Para me ajudar bastante. Assistindo o vídeo todinho. Deixando o seu like, comentando, compartilhando. Que eu agradeço de coração. Que Deus abençoe a cada um de vocês grandemente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Diversão. Diversão.